A escola de ensino básico filial OENOA, OESIL, OECU, SEI FALTA PROFESSOR, HODI HANORIN ESTUDANTES. ZINA DE FATIMA ELO HATETEN, ESCOLA EBF OENOA MENES PROFESSOR. HODI HANORIN ESTUDANTES TAMBA ESCOLA IADET PROFESSOR NA IN RUA. TAMBA NÉ, MINISTÉRIO EDUCAÇÃO PRECISAMENTE ATAM PROFESSOR NA IN RUA. AMI HANÉ, PROFESSOR MENES AMI. HAU SUBA EDUCAÇÃO, COLOCA PROFESSOR BA AMI. COORDENADOR EBF OENOA BATISTA PAU FATEDEN. SERVIÇO EDUCAÇÃO ROEIWA PRECISAMENTE A PROFESSORES. HODI HANORIN ESTUDANTES, PRIMEIRO ANOTO, TRÊSCHEIRO ANOTO. HAU, IHANÉ, TOTAL PROFESSOR NA IN RUA, O HAU COORDENADOR. NO MOZU GUARDA IDA. MAI BEI IHANÉ, IDENTIFICA, KATAK. ESCOLA OENOA IJA, ESTUDANTES SALA TOLU. BA CLASE TOLU. MAI BEI, SO CLASE RUA MAGA OCUPA, IDA LAE. TAMBA AMI SEMENUS, PROFESSOR IDA. TAMBA AMI COMPLETA, PROFESSOR NA IN TOLU. IDABA PRIMEIRO ANO, IDABA SEGUNDO ANO, IDABA TRECEIRO ANO. NEMAKA AMI PREOCUPA BOT, IHA FATIN IDA NEI, IHA EBF OENOA. AMI HUSSUBAITA BOT, SIRA ATUBELE FOR HANUIN. A ITUAMBA AMI PARA BELA DESPAIXANETIC NEBEMAKA AMI PREOCUPA. ANTESNE, DIRITURA EDUCAÇÃO RAIWA VINCENGIO CONO RATEDEN. SERVIÇO EDUCAÇÃO RAIWA RATONA PEDIDO BAMINISTERO EDUCAÇÃO. HODI DESTACA PROFESSOR NA INHITO NULU RACINWALO, BA OIKUSI NUNEBEL DESTACA BAS COLASIR NEBEMCEI MENOS, PROFESSORES. TOTAL ESTUDANTE LIMANULU RACINHIDA COMPOSTO SE PRIMEIRO ANO NA INRUANULU, SEGUNDO ANO NA INSANULU RACINLIMA, NO TRECEIRO ANO NA INSANULU RACINLIMA, HOUSI OIKUSI ORLANDO OKI ARTATELI.